A meritocracia é uma construção abstrata que serve para colocar as pessoas correndo desesperadamente atrás do sucesso e quando não dá certo, achar que o problema está nelas. A gente pode entender que um dos problemas da meritocracia é que ela é baseada no mérito, só que no mérito do tipo estabelecido por uma corporação, por exemplo. A gente pode considerar que um dos problemas da meritocracia é que ela trabalha com uma ideia de mérito que basicamente significa ter sucesso na sociedade de mercado. Esse é o entendimento de mérito em que se baseia a meritocracia. Exatamente. É você ter sucesso, como está na moda se falar, agregar valor ao que você faz. Então, se o capital, se o dinheiro, se a grana agrega valor ao que você faz, então você tem mérito.